Ex-namorado de Jojo Todinho afronta com o cantor e faz acusações. Olha só, gente, que loucura. A advogada Kayla Oliveira, ex-namorada de Renato Santiago, atual companheiro de Jojo Todinho, fez uma acusação polêmica nas redes sociais nessa segunda-feira, que está dando o que falar. Tudo começou quando a moça resolveu deixar uma indireta em uma publicação compartilhada pelo jornalista Léo Dias no Instagram. O post em questão repercutia a foto que Isis Valverde compartilhou com seus enteados, João Marcos e João Francisco. Como é sabido, a atriz mantém relações com o empresário Marcos Boaz, ex-marido da cantora Vanessa Camargo, e demonstrou que a relação com os filhos de seu namorado vai muito bem. Obrigada. Kayla, aproveitando o assunto, resolveu deixar um comentário polêmico no post. Abre aspas. Bela atitude. Enquanto alguns fazem questão de bloquear e proibir o pouco vínculo, o que o pai tem com a filha. Então, ou seja, o pai tem com a filha. Escreveu ela. Não demorou muito para que internautas acreditassem que a advogada estava mandando uma indireta para Jojo Tadinho. Abre aspas. Eu vou continuar comentando tudo o que eu achar legal. E quando eu quiser falar de genitor, eu vou lá onde tem coisa falando de genitor e vou comentar. Só que uma coisa é uma publicação que fala de madrasta e eu vou falar de madrasta. Não vou colocar lá um comentário de uma coisa que não tem nada a ver. Justificou. Cai lá.